Olá pessoal, manhã de segunda-feira, dia 14 de outubro, e nós estamos percorrendo aqui a região de Juara, onde vamos ver aonde o novo sinal da rádio Amplitude FM está chegando. Vamos acompanhando a gente e vamos transmitindo aí pra vocês as informações. O mundo é meu colégio, eu sei criticar e cantando, Deus me deu um privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Nesse momento, nós estamos no trevo que dá acesso ao município de Porto dos Gaúchos, pra Cabras Norte, e aqui sentido, voltando pra nossa cidade de Juara. Esse ponto é onde o sinal está pegando limpo até aqui, lembrando que nós estamos fazendo essa gravação pelo período da manhã. Isso significa que normalmente o sinal tem a tendência de não chegar tão longe devido às interferências que se tem ao longo da manhã. Mas, até o momento, está pegando de forma limpa o sinal aqui nessa localidade. Pra mostrar pra vocês, nós vamos agora lá no carro, aonde está o sinal. Saindo aqui pelo trevo, passando aqui, está lá o caminhão aonde está chegando o sinal aqui da rádio Amplitude FM, nova frequência 90.3. Nós vamos lá pra mostrar pra vocês esse alcance. Depois nós vamos percorrer esse sentido aqui, a estrada que vai pra Porto dos Gaúchos. Daqui até lá dá 50 quilômetros. E aqui, ó, como você está ouvindo... Oi, gente! Nossa amiga Fátima falando aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. E é pra você que está sintonizado acompanhando o Sinal da Ponto 3. Eita que alegria! Mais uma semana. É segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Está aí, ó, comprovado. Já ouviu a voz da Fátima aqui. Nós vamos percorrendo. Daqui até o município de Porto dos Gaúchos, 50 quilômetros. Vamos acompanhando aí, vendo a frequência, chegando mais longe, trazendo mais música de qualidade e mais informação pra você e a sua família. O que é legal dessa vingando com preto O velho jeans e o cinto, um cor de couro contido O chapéu na cabeça e a jaqueta sonrada Confere tudo e vê se não está faltando nada Chama, turma, que a festa começa na estrada Chama, turma, que a festa começa na estrada Quem sabe dar o vaso de campanha Levanta as suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui, quem manda aqui É a galera do chapéu